Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no csgo.net E manos, hoje eu vou estar aqui pra estar testando um novo raspadinha que saiu aí, que eu não testei ainda Que é a raspadinha da Global Elite Manos, hoje a gente vai estar abrindo aqui de 2,6 100 dólares de 2,6 e 100 dólares de 3,9, beleza? Raspadinha é top, então bora lá, cara Vou abrir 4 vezes aqui, vou abrir raspadinha, vou abrir 5 vezes então raspadinha 2,6, 3,9, não, 4, vai, bora lá Mano, é... Raspadinha pra quem não sabe, você tem que achar duas armas iguais, beleza? Então, vamos ver aqui, eu vou abrir aqui uma luva Nossa, tava onde? Tava aqui Cara, tinha a cachoei, 7 dólares É quase pagou, essa daqui é 9, aqui e aqui Não De novo a cachoei, cara, e as facas tava aqui e aqui Achei, decimator Tá, eu peguei a M4 mais barata que tinha, mas beleza Tá bom, eu reclamo não Overgrowth, peguei também, de novo eu peguei o item mais barato O que? Retira o que eu disse, retira o que eu disse O que? O que? Hum? Mano, que porra é essa? CS Gold Test, guys O que é isso, velho? Mano, até tremi aqui agora, guys, não sei que... Mano, é 347 dólares, cara Mano, essa USP é um... Acho que, se eu não me engano, é uma das USP mais antigas do CSGO Foi adicionada em 2013, deve ser a USP Deve ser a USP mais antiga do CSGO Deixa eu confirmar aqui Aqui a gente vê Cadê? 10, 10, 10, 10 Velho Vamos ver aqui Não, a USP mais antiga do CSGO É a Darkwater Ela foi adicionada no CSGO Dia 14 de agosto E essa daqui foi adicionada Mano, a segunda USP mais antiga do CSGO 19 de setembro Mano, top pra caralho Mano, e tipo, 295 dólares, cara Que isso, cara? Velho, e ela vale 330 dólares Olha, quantos que ela vale? 300 e... Que a gente viu 347 dólares Isso daí em reais da... Tá do 1800 reais, cara A gente ganhou uma USP de quase 2 mil reais, cara Ela foi vendida por 2 mil reais, velho Dia 24 Tá ligado? Então a gente ganhou uma USP de 1800 reais Tá maluco, velho Mano, bora lá Vamos abrir mais umas aqui, cara Que isso, velho Me sobra, velho Aqui, aqui Não E eu ainda falei Não é o item mais caro da caixa E na verdade é o segundo item, né? Porque aquela duct tape não é tão cara assim Mano Agora eu não tô nem ganhando mais nada A gente já tá no Profit Já pagou o vídeo Pagou tudo, tá ligado? Que isso, cara? Eita, eu passei dos 100 dólares, hein, velho Mano, vai vir uma faca aqui, ó Outras de 200 dólares Já pensou? Aqui É difícil de ser... Mano, eu zerei a vida Vai ser difícil Acertar De novo desse jeito Assim, na cagada Vai, 3 de 9 Bora lá 3 de 9 Ai, eu cliquei errado, velho Eu não ia chutar ali mesmo 1, 2 Eu tô clicando errado, velho Foi Profit, pelo menos Onde tá? Não Ah, tava aqui, velho 1, 2 3 Ipa, eu errei Profit Não, não pagou Não foi Profit Aqui 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 Calma Aqui Ah, mentira que tá aqui Não, tá, tá aqui Não ia acertar Aqui Aqui Jaguar Aqui Errei Aqui 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 Opa, Jaguar Aqui, tá aqui Tá onde? Ah, velho Meu Deus Aqui 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 Opa Meu Deus do céu Calma Onde? A caixa do grave Onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mano And on order 1 pra 6 Generate 1 Aí, velho 1 Tava no 6 Não Tá bom Aí Vamos jogar tudo Pelo render Vai Órion Mecha Órion Mecha Mecha Órion Tava aqui, velho Cara, eu não tô acertando 1 Esse de 3 parece que é mais difícil Não acerto 1 Essa superconductor é cara pra caramba Também Aqui 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 Eu não acertar também Manos Temos exatamente 424 dólares Tamo no profit A gente começou ali com uns 200 e pouquinho Cara Só que mano A cagada que a gente deu Dropar essa USP de 300 dólares 340 dólares Foi gigantesca Vamos pegar essas USP Tudo contratinho Já tá no profit Só contratinho com essas USP aqui 36 dólares E vamos ver o que vem aqui pra gente Ai, velho Que prejuízo foi isso 3 Alpe Feveredrine 15 dólares E veio 12 Prejuízo de novo Cara Tá acontecendo 22 dólares Prejuízo de novo Eita, viado Dá um profit aí 24 dólares Cadê Cadê os profit, velho Entrando azar no contrato 35 dólares Tá, parei de fazer contrato Pegar isso Tá maluco, velho O contrato só deu prejuízo pra gente Mano 22 dólares pra 224 Quem confia? Quem confia? Quem confia? Opa 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 Vem Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Mano 22 dólares pra 224, velho A segunda metade desse vídeo Velho A segunda metade desse vídeo Velho Mano 12 pra 222 12 pra 222 Vem Será que vem? Será que vem? Será que vem? Opa Opa Parou Velho Parou Mano 4 pra 40 Vai 4 pra 40 E Não vai vir Esse daqui 6 pra 60 60 Tá Não veio também Deu pra ver pela velocidade Tá Eita Solta 15 pra 100 17 Mano Guys Mais 3 dólares 3 dólares Usar saldo 3 pra 30 Headlinezinha top 10% Não veio Beleza Não veio Fazer o que? Vamos pegar aqui 7 bonus points Vamos abrir Não dá 7 bonus points Vamos abrir Então Descer daqui Descer daqui 3 4 vezes Modo rápido 1 e 10 1 e 10 A gente vai pegar E abrir A gente vai pegar 4 Não veio Mano Vamos parar Por aqui Já estamos no profit A gente ganhou A segunda UF mais cara Do CSBOM Uma UF de 1800 reais Ainda ganhou Uma faca Com 10% Mano Não tem o que falar 519 dólares De 200 A gente começou 300 dólares De profit Fora o bônus De 50% Cara Nossa velho A gente está no profit De mais ou menos 350 dólares Profit de 1800 reais Cara Basicamente é isso Que gostou De deixar o like E se inscreve aí É nóis Até a próxima E fui